Você vem casar num tempão, vou fazer cast, vem casar num tempão Você vem casar num tempão, numa garra assim, você vem casar num tempão Você vem casar num tempão, você vem... O que que a Europa consegue? Pô, pra casa Quem? 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 Aplausos The line The lead The line O que é isso? 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 O que é isso?